Enquanto a feira acontece nos bavilhões do Expo Center Norte, aqui no andar de cima temos o congresso. De 27 a 29 de agosto serão 14 painéis com grandes nomes do setor elétrico, solar e fotovoltaico no Brasil. A abertura contou com a presença de autoridades e profissionais de destaque que falaram sobre a importância de um evento como esse para o setor e destacaram as oportunidades e desafios para a energia solar fotovoltaica no Brasil, além de modelos de negócios. Durante a tarde, a sessão 1 teve como tema o panorama do setor elétrico brasileiro, destacando as questões de regulação e perspectivas para o setor. Junto ao presidente executivo da Aves Solar, Rodrigo Savaia, que foi o moderador da sessão, estiveram a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Bloomberg NF e a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE. Já a sessão 2 falou sobre como a energia solar pode ajudar a alcançar as metas ambientais, sociais, de governança e de desenvolvimento social. Para moderar essa temática social e de ESG, o diretor da Revolução Solar, Eduardo Ávila, falou com os representantes de todas as ONGs apoiadas pela Aves Solar. A Associação Rede Paulista de Bancos Comunitários, Alimento Solar, Litro de Luz, Rede Messol e, para completar, com o coordenador da Força Tarefa Social da Aves Solar, Michel Cedinoui. Nos acompanhe aqui nas redes sociais, pois traremos mais detalhes sobre as palestras dos próximos dias de congresso. E aproveito para te convidar para assistir no nosso YouTube, o Fala Aves Solar, as entrevistas que subiremos com grandes autoridades da InterSolar. Floriano Wessendorf, Managing Director da Solar Promotion International, Abigail Hoppe, Presidente e CEO da Solar Energy Industries Association e David Wedgol, Managing Director International Affairs da BSW. É a Aves Solar na InterSolar 2024. ... ... ...